Ele está da fora, eu vou bem sozinha Levar estes doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo não passeia aqui com o pé Uh, 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 uh Camilando, pega a boca e rouba Tentando, a braba o bailão começou Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Hum, a bebida, guys Vai passando a mão, a gaste Vai, viva lá, viva lá, viva lá Até o dia vai Esse é o Lucas Famosu, o treino novo da internet Vai, viva lá, viva lá, viva lá E de novo, vai Passando a mão, a gaste Viva lá, viva lá, viva lá Até o dia vai Vamos começar, mané Vamos começar, mané Vamos começar, mané Vamos começar, mané Pega a visão Tá arritmado, é fita, velho Tá aprovado, mané Sete milota, apontado lá pros alemão Menor revolta, já cresce de bico na mão Aqueles não brotam, nem de caveirão Verme na minha bota, saco, ela não vai mandar Eu tô gostoso pra mim, dando fogo, a nos cana Você vai amar Eu tô com a colete, vadinha As finas de madame, que é tudo me dá de vadinha Ela tá furando e senta no pau de vadinha Ela tá furando e senta no pau de vadinha Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando um MD Eu tô com o dia até na cima Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando um MD Assupir até na minha Eu tô gostoso pra mim, dando fogo, a nos cana Você vai amar Eu tô com a colete, vadinha As finas de madame, que é tudo me dá de vadinha Ela tá furando e senta no pau de vadinha Ela tá furando e senta no pau de vadinha Vamos começar, maneirinho Pega a visão Tá ritmo, adesivo, tamo 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 Du, 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 du Tu ve, tu A vai rolar no peor Tu, du, du Tu, du, du Agual volador no peor Pepecriturou Pepe第一 ионites Pepe기로 Tu, su, su, su Pepe Bravo Pepe mistakenites Pepe rainbow Tu, su, su Tu, su, su Ela me pediu peru Você quer, você quer, você quer Você quer, você quer, você quer putaria Você quer, você quer, você quer putaria Toma, toma, toma uma piroca no cu VAMP, toma, toma uma piroca no cu Sadam, Sadam ... Sabadão já tá chegando, e os priaca é sucessante Sabadão já tá chegando, respeita o DJ no lugar da zona sué, por favor, caralho Vai começar, vai começar Vula na treta, vai rolar, vai rolar Vula na treta, vai rolar, vai rolar Esse é o DJ Lucas Bota na boca, bota na boca, bota onde quiser Ai que velhice Bota na boca, bota na boca, bota onde quiser Seguridade, morado Bota na boca, bota na boca, bota na boca Ai DJ, foca a pescusão Bota na boca, bota na boca, bota onde quiser Bota na boca, bota na boca, bota onde quiser Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo, qualquer piranha no pelo, qualquer puta no Mostra essa calcinha que essa porra é som Bota, 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 bota Tá tapa na minha bunda, cê sabe que fumava Fota, 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 fota diga Fota, 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 fota diga Fota, 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 cê sabe tô pronto Fota, 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 fota diga Ah, 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 ah Retinado, esse tambor Retinado, esse tambor Ei no tic tac, olha a coordenação Pega o reverso De Turnas Pereréca pra frente Pereréca pra frente Terereca para frente, terereca para trás Esse é o DJ Lucas Tá ultimado esse tampo Oi noite que toca é coordenação Pega o revente Vem mulher Bilota 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 Elas estão vindo Elas estão vindo Elas estão vindo Ela pensa nem mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto e soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto e soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Ela pensa nem mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho margulhinho Ela pensa nem mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto e soquinho na costela Safado gostoso do sexo bruto Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Voltei caralho, muito bom dia meu pô Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela se entrou Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela se entrou Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Voltei caralho, muito bom dia meu pô Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Vai caralho, o mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela se entrou Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Ela na arte da putaria, brinca mais que a brincadeira Gosta de orgia mesmo que você não queira Ela sente salsarica caindo de perna aberta DJ Mack já falou que vai arrebentar ela Ela vai fazer o cozinho de xereca 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 Eu vou sentar com a xereca devagar Vem me botar sem parar Vem me botar sem parar Vem pra uva, vem Vem pra uva, vem Vem, vem pro santa, vem Vem, vem pra uva, vem Ô lugarzinho gostoso Vem pra uva, vem Vem, vem pro santa, vem Vem, vem pra uva, vem Ô lugarzinho gostoso Vem, vem Vem pra escolinha do desco Vem, entra na selva do russo Dó uma picada da beira Olha o ungido do russo Vem pra escolinha do desco Vem, entra na selva do santa Dó uma picada da abelha Olha o ungido do russo Avisar pra sua amiga que é só ela relaxar na escolinha do mexicano Vem até dentro do seu lado, dá um papo na escolha Pra não ter guru do mascaro que na selva do dinar Vem até dentro espelhado, pode vir ver xerequinha Que gosta da sacanagem, na copéia do coroa Vem até hidromassagem, é só falar pra tuas amigas que nós pode sem parar Na cadena do santa tem piscina e figobar Vem pra uva vem, vem vem pro santa vem, vem vem pra uva vem Ô lugarzinho gostoso, vem pra uva vem, mas essa tropa que é enorme Vem pra uva vem, vem vem pro santa vem A espirito vale o santa marca, o gelo cartazão, vem, já sabe Pube essa, pube essa, pube essa, pube essa tropa passando na sua frente Olha o cordão e o tamanho do pigente Esse é o professor, o seu soldado e seu gerente Tropa do vovô e sua comissão de frente Esse é o professor, o seu soldado e seu gerente Tropa do vovô e sua comissão de frente Ela olha intencionada, cheia de tesão na mente Sabe que a firme é forte, a tropa é pra frente Tropa do vovô e sua comissão de frente Tropa do vovô e sua comissão de frente Tropa do vovô e sua comissão de frente Vou sentando na pica, vou quicando na pica Na escolinha do prof, hoje a matéria é putaria Vou sentando na pica, vou quicando na pica Revolvando na pica, na escolinha do prof, hoje a matéria é putaria Tropa do vovó Tanto no państou Tanto no państubo Tanto operem Tanto no padrão Tanto no minuto Isso vamo Tanto no... Tanto no submission Tanto no junk Uns filmam Tanto noommen O Neymar não brinca, ele te deixa de barriga O Neymar não brinca, ele te deixa, 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 deixa de barriga Não vem cá, xereca, não vem cá, xereca, o Nune na mão va-tão Não vem cá, xereca, não vem cá, xereca, o Nune na mão va-tão Ela gosta muito de uma galopada, ela gosta muito de uma galopada Toda hora quer ver o cavalo dela se esforçar muito por cima da vara Rebola e não para door de eu爆ava E tu esposa tá maravilhosa, nunca mais esqueço da sentadela Vou te ligar mais tarde de novo que eu tô com saudade, quero esa Renon Ela tá cavófala por cima da pica Davogada por cima da pica Cavogada 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 por cima da pica O Choca, o Choca, o Leite Na tua piroca dura Me fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Vou chacoalhar minha xota na tua piroca dura Fode, fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Fica de pato 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 Fica de pato